Descubra a emocionante jornada de Beata Chiara Lucy Badano, uma jovem extraordinária cuja vida brilhou com fé e amor. Neste episódio especial do canal Hoje na História das Santidades, mergulhe na história inspiradora de Chiara Lucy, uma jovem que enfrentou o câncer com coragem, propagando a luz da esperança e do amor por onde passava. Acompanhe sua infância, sua busca pela santidade, e como ela tocou a vida de muitos ao redor do mundo. Seu testemunho de fé e força é uma lição para todos nós. Uma moça bonita, dinâmica, transgressiva, a seu modo, decide empenhar sua vida em coisas que valem realmente a pena. De repente, um diagnóstico de câncer a deixa com pouco tempo de vida e provoca uma guinada que a faz alcançar vértices de elevada espiritualidade. Ainda hoje, muitos anos após sua morte, jovens do mundo inteiro evocam e invocam Chiara Lucy como exemplo e ajuda. A Igreja Católica a reconhece como a Beata. Qual o segredo de sua clara luz? Chiara Lucy Badano nasceu em 29 de outubro de 1971, em Sasselo, uma pequena cidade nos Apeninos. Era a primeira e única filha de Rogério Badano, caminhoneiro, e de Maria Teresa Caviglia, operária, casados há 11 anos sem conseguirem ter filhos. O pai pediu à Nossa Senhora da Rocha a graça da paternidade e viu seu pedido atendido. A mãe testemunhava que a mesmo com essa alegria imensa, compreenderam logo que ela não era somente sua filha, mas que era antes de tudo, filha de Deus. A mãe deixou de trabalhar para cuidar da filha. Chiara revelou-se desde cedo uma criança inteligente, viva, desportiva e muito comunicativa. Era conciliadora, mas não abdicava de defender suas ideias. Recebeu desde cedo uma sólida educação cristã, graças aos pais, mas também à sua integração na comunidade paroquial, cujo paroco lhe dava fascinantes aulas de catequese, e ainda pela influência das amizades que Chiara construía. Aos 9 anos, participou de um encontro das Agen 3A do Movimento Focolare. Aí conheceu o ideal da unidade. O Evangelho passou a ser algo dinâmico em sua vida. E decidiu dizer sempre sim a Jesus. Tornou-se amiga dos últimos. Desejava partir um dia para a África para curar os meninos. No dia de sua primeira comunhão, recebeu um livro com os Evangelhos. Ela mesma comentou, como para mim foi fácil aprender o alfabeto, também deve ser fácil viver o Evangelho. Continuou seus estudos de forma normal, sendo uma boa aluna. Participava nas atividades do Movimento Focolare. Mas um dia, ao jogar tênis, tinha então 17 anos, sentiu uma dor aguda no ombro. Inicialmente, nem ela nem os médicos deram grande importância ao fato. Mas as dores continuaram e foram necessários exames mais profundos. O diagnóstico foi devastador, sarcoma oxiogênico com metástase, um dos tipos mais graves e dolorosos de tumor. Kiara acolheu a notícia com coragem, eu vou vencer. Sou jovem. Os tratamentos começaram e durante eles o altruísmo de Kiara chamou a atenção. Saiu da cama para ajudar uns e outros. Certo dia, foi uma tóxico dependente e deprimida que a fez saltar do leito, apesar das intensas dores. Enfrentou depois duas operações. A quimioterapia provocou a queda do cabelo, o que a fez sofrer bastante. Perante cada etapa do sofrimento, repetia, por ti, Jesus. Há um amigo, que partia para a África, ela deu todo o dinheiro que havia economizado, dizendo, para mim não serve. Eu tenho tudo. Ao longo da doença, nunca se revoltou. Passou a aceitar todos os padecimentos, dizendo a Jesus, se tu o queres, eu também o quero, Jesus. No dia 19 de julho de 1989, enfrentou uma forte hemorragia e quase morreu. Nessa ocasião, disse, não derrame em lágrimas por mim. Eu vou para Jesus. No meu funeral, não quero pessoas que chorem, mas que cantem forte. E com a mãe, preparou esse acontecimento chamando-lhe à festa das núpcias. Explicou a mãe como queria ser vestida, escolheu as músicas, os cantos e as leituras para a ocasião. E lembrou-lhe, quando me estiveres a preparar, mamãe, deves repetir, agora que Ara Luce está vendo Jesus. Não pediu mais a saúde, mas a capacidade de fazer a vontade de Deus até ao fim. No domingo, 7 de outubro de 1990, na Companhia dos Pais, aconteceu o momento do encontro com o seu esposo. Duas mil pessoas estiveram presentes no funeral. Falou-se de paraíso, de alegria, de escolha radical. Na humilha, o bispo que presidia disse, eis o fruto de uma família cristã e de uma comunidade de cristãos. Os que a conheceram sentem-se impulsionados a viver com radicalidade o Evangelho. É uma santidade contagiosa. No dia 25 de setembro de 2010, foi beatificada em Roma pelo Papa Bento XVI. Beatificação. A iniciativa do processo de beatificação deveu-se ao bispo de aqui, Dom Lívio Maritano, que conheceu Chiara Badano pessoalmente. Eis a motivação. Pareceu-me que o seu testemunho foi significativo sobretudo para os jovens. Precisamos de santidade nos dias de hoje. Temos que ajudar os jovens a encontrar uma orientação, um objetivo, a ultrapassar a insegurança e a solidão, os seus enigmas perante os insucessos, o sofrimento, a morte, e todas as preocupações. O testemunho de fé e de fortaleza desta jovem é surpreendente. Impressiona, leva muitas pessoas a mudar de vida, temos testemunhos quase todos os dias. O processo durou quase 11 anos. A fase diocesana ficou entre 11 de junho de 1999 e 21 de agosto de 2000, e no Vaticano, entre 23 de agosto de 2008 e julho de 2008, quando a serva de Deus, com reconhecimento das avirtudes heroicas, foi declarada venerável. No dia 10 de dezembro de 2009, foi proclamado o decreto pontifício sobre o milagre por intercessão de Chiara Badano, a cura imprevista e inexplicável de um rapaz de Trieste, com uma gravíssima forma de meningite fulminante. Os médicos haviam dado a ele apenas 48 horas de vida. A postura decidida da jovem alcançou um de seus frutos mais importantes no sábado, dia 25 de setembro de 2010. Foi nesse mesmo dia que a igreja proclamou oficialmente essa italiana como beata, a primeira integrante do movimento dos focolares a alcançar esse reconhecimento, a jovem era extremamente ativa no GEM, geração nova, do setor juvenil do movimento. Participaram da cerimônia milhares de pessoas, de mais de 40 países dos cinco continentes. Chiara Lucy Badano era uma grande admiradora de São Francisco de Assis e gostava de imitar a simplicidade e o amor pelo próximo do santo. Ela até mesmo escolheu o nome de Chiara em homenagem a Santa Clara de Assis, que foi uma das seguidoras de São Francisco. A conexão de Chiara Lucy com São Francisco de Assis é notável porque ambos compartilharam um profundo amor pela natureza e pelos menos afortunados. Esse aspecto da sua vida mostra como ela estava profundamente enraizada na espiritualidade franciscana e como isso influenciou sua própria jornada de fé e sua dedicação aos necessitados. Essa admiração por São Francisco e Santa Clara também é um lembrete de como a vida de Chiara Lucy Badano foi moldada por sua fé e pelo desejo de viver de acordo com os princípios cristãos de amor, humildade e serviço aos outros. A história de Beata Chiara Lucy Badano é profundamente inspiradora e nos convida a refletir sobre diversos aspectos da vida, da fé e da resiliência. Aqui estão algumas reflexões sobre sua história. Coragem e determinação. Chiara Lucy enfrentou um diagnóstico devastador de câncer em uma idade jovem. Sua coragem e determinação em aceitar esse desafio com um coração aberto nos lembram da força do espírito humano. Ela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar a coragem para seguir em frente. Fé inabalável. Sua profunda fé em Deus e sua devoção ao Evangelho foram pilares essenciais em sua vida. Chiara Lucy nos lembra da importância da espiritualidade e de encontrar significado em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Ela viu sua doença como parte do plano divino e aceitou com amor. Serviço aos outros. Mesmo durante seu próprio sofrimento, Chiara Lucy manteve um espírito altruísta e dedicou-se a ajudar os outros. Seu exemplo nos lembra da importância de olhar além de nossos próprios problemas e estender a mão aos necessitados. Simplicidade e humildade. Chiara Lucy escolheu viver de forma simples, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis. Sua vida nos faz refletir sobre como muitas vezes nos perdemos em busca de riqueza material e status, esquecendo o valor da simplicidade e da humildade. Impacto duradouro. Mesmo após sua morte prematura, o impacto de Chiara Lucy continua a ser sentido em todo o mundo. Sua história inspira jovens e adultos a viverem suas vidas com propósito e a refletirem sobre o que realmente importa. Em resumo, a história de Beata Chiara Lucy Badano nos lembra que a vida está repleta de desafios, mas também de oportunidades para crescer, amar e servir. Sua jornada nos encoraja a abraçar a fé, a coragem e a compaixão em nossas próprias vidas, buscando significado e propósito em cada dia. Oração a Beata Chiara Lucy. Ó Beata Chiara Lucy, modelo de fé, amor e coragem. Nós te pedimos hoje que intercedas por nós junto a Deus. Tua vida nos inspira a viver com alegria e esperança. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. Ensina-nos a aceitar os desafios com a mesma fé inabalável que tinhas. Ajuda-nos a encontrar a luz de Deus em todas as situações e a amar nossos irmãos e irmãs com generosidade e compaixão. Beata Chiara Lucy, rogai por nós em nossas necessidades. Especialmente por aqueles que enfrentam doenças e sofrimentos. Intercede junto a Deus para que possamos seguir teu exemplo. Buscando a santidade em cada dia de nossas vidas. Que tua clara luz continue a brilhar sobre nós. Guiando-nos no caminho da fé e da virtude. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se você também se sentiu tocado pela história de Beata Chiara Lucy. Vamos juntos celebrar a fé e a inspiração que ela nos proporciona. A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis. Se você curtiu o vídeo, ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão Valeu Demais e contribua com o canal. Deixe seu feedback nos comentários. Isso nos incentiva e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.